Leila Magalhães, falamos aqui ao longo da semana sobre esse experimento, né, que será feito pelo Instituto Butantan, foi lá, escolheu uma cidade, a cidade de Serrana, aqui no estado de São Paulo, pra receber, pra que todo mundo da cidade receba a vacina. É um experimento pra ver qual é o real impacto de uma vacinação em massa. E a gente vai conversar sobre esse assunto com o prefeito de Serrana, o Léo Capitelli, que já está conosco aqui no Bande News São Paulo. Prefeito, muito bom dia, obrigado por atender aqui o Bande News São Paulo, a Bande News FM. Bom dia a todos, é um prazer falar com você, Ivan, Sheila, estamos à disposição aqui, bastante orgulhosos de poder contribuir com a ciência aí do Brasil e do mundo, com a nossa cidade aqui, recebendo esse projeto de pesquisa aí tão importante, né, um projeto que visa realmente salvar vidas, que visa trazer a esperança ao povo brasileiro, à população mundial de uma forma geral aí, pra que a gente possa se livrar desse inimigo invisível aí que é a Covid-19. Agora, prefeito, antes de começar a falar sobre o experimento em si, né, e como que tudo vai ser feito em relação à estrutura, em relação ao processo, né, de vacinação, quer dizer, a cidade ela foi escolhida por ter uma alta prevalência da Covid-19, né, eu queria perguntar pro senhor como é que tá a situação hoje, né, do coronavírus, da pandemia aí na cidade de Serrana. É importante, né, trazer esse assunto, porque nós estamos em meio à pandemia e vale ressaltar a todos os moradores, a toda a população de uma maneira geral do Brasil, que a pandemia, ela tá muito ativa e precisa de ter os cuidados, do uso de máscara ao sair de casa, de manter o distanciamento social, de também fazer a boa sepsia das mãos e hoje em Serrana não é diferente de outra localidade do Brasil. Brasil, nós temos hoje ainda um alto índice de contaminação, a cada 100 pessoas que é testada hoje no município, hoje nós estamos de 30% a 35% de contaminação. Então, um índice bastante importante aí de cada 100 pessoas, em torno de 30% a 35% é positiva hoje no município. Prefeito, eu acho que alguns ouvintes, assim como eu, fizeram algo, e eu fiz agora há pouquinho, que foi o seguinte, Google, aí coloquei Serrana, São Paulo, imóvel, alugar, enter, busca. Já tem gente querendo ir pra Serrana por causa disso? Como tem sido esse movimento? Qual o tamanho da população de Serrana? E o senhor já imaginou essa possibilidade? Como é que tem sido feito esse controle para que isso se restringe à população, especificamente dos moradores de Serrana? É importante trazer esse assunto, porque realmente assombrou aqui as imobiliárias da cidade, Serrana tem uma população em torno de 50 mil pessoas, e começou realmente nos últimos dias um alto índice de procura por alugar imóveis aqui, achando que vai poder participar do projeto de pesquisa do Butorcan. É um projeto que já vem sendo preparado há algum tempo já, já foi feito na cidade, todo um levantamento de dados, um censo da saúde, domicílio por domicílio, então hoje o Butantan tem uma base de dados fidedigno no município, todos os munícipes já estão cadastrados, então não adianta se mudar para Serrana nesse momento, que não vai participar, o projeto de pesquisa é uma outra vertente, separada do plano São Paulo de imunização, que também está ativo no município, como está em qualquer outra cidade do estado de São Paulo, mas esse projeto de pesquisa especificamente, ele vai realmente atender só os moradores cadastrados aqui do município de Serrana. Então tudo que uma pessoa que procurar agora um imóvel para morar em Serrana vai conseguir, é um imóvel em Serrana, a vacina não vai conseguir. Agora, prefeito, o senhor falou que já, bom, isso já havia sido levantado, os moradores, a vacinação é voluntária e tudo, explica para a gente como que vai se dar esse processo, postos, quando que começa, se vai dividir por faixa etária também, ou é só ir a um posto de saúde e se vacinar, e quanto tempo deve demorar também esse experimento, porque a gente fala bastante aqui de que, por exemplo, quem toma vacina hoje tem que continuar, inclusive as pessoas que fazem parte dos testes, vão continuar sendo acompanhadas por meses, anos até, para se descobrir, por exemplo, quanto tempo dura a imunidade, enfim. Então eu queria que o senhor desse ali um panorama de como será feito, quando começa, como é que vai ser a vacinação aí na cidade. Eu imagino que a população também esteja bastante ansiosa para receber a dose da vacina. Não, com certeza, bastante ansioso, ainda mais de um projeto tão grandioso como esse, ao qual eu aproveito também toda a audiência de vocês para parabenizar e agradecer ao governo de estado, ao Butantan, ao Hospital Estadual e à USP, que tanto tem colaborado com a gente nesse projeto de pesquisa, fantástico. E, como eu falei, a logística, eles já fizeram todo o mapeamento da cidade, tem todo um censo já preparado. Hoje a cidade está dividida por cores dentro das suas regiões, dentro dos bairros. Então são quatro cores, verde, amarelo, cinza e azul, aonde uma cor por semana irá ter acesso às vacinas. São oito escolas do município que vai fazer parte do projeto. Então, essas oito escolas, a partir do dia 17 de fevereiro, que é quando se inicia efetivamente o projeto, na próxima quarta-feira, será a cor verde, a primeira cor a ser vacinada, a partir do dia 17, quarta-feira, e vai ser vacinada a cor verde até o domingo. Então é quarta, quinta, sexta, sábado, é domingo na cor verde, depois inicia-se de novo na próxima quarta, dia 24, também de quarta a domingo a cor amarela, depois no dia 3 de março até o domingo na cor cinza, e por último a cor azul no dia 10 de março, também de quarta a domingo. Isso vai completar o primeiro ciclo da vacina, a primeira dose de quatro semanas, e já se inicia novamente a segunda dose com as cores verde, amarelo, cinza e azul, um total aí de oito semanas do projeto, ao qual nós temos a grande expectativa de estar vacinando em torno de 30 mil pessoas, de ser realmente a primeira cidade do mundo, do Brasil, a atingir a tão sonhada imunidade de rebanho, para que a gente possa ratificar a eficácia e a eficiência dessa imunização, da CoronaVac, como realmente um caminho para que a gente possa ficar livre da Covid-19, e possa trazer a esperança ao povo brasileiro, a esperança de um 2021 de cura, de vida, enfim, de realmente poder ter um pouco mais de tranquilidade com a família brasileira e a família mundial. Muito bem, prefeito de Serrana em São Paulo, Léo Capitelli, a gente vai acompanhar, claro, o experimento aqui também, a gente conta com o senhor para ir trazendo informações sobre a vacinação em massa aí na cidade, aliás, vacinação, Sheila, que deixou até os vizinhos meio com ciúmes, né, a prefeitura do pessoal de Altinópolis. Eu estou falando de ciúme, não precisa ser vizinho. É, eu queria agora, né, estar em Serrana e tal, mas a cidade vizinha lá, Altinópolis, as pessoas ficaram assim meio de nariz torcida, né, porque eles e não a gente, mas o que a gente espera, né, prefeito, é que no futuro, bem próximo, todo mundo esteja imunizado e aí, de repente, dá para ir para Serrana, conhecer o Rio Pardo, não é não? Conhecer a igreja de Nossa Senhora Aparecida, né, fazer um turismo ali sem máscara, podendo se abraçar, mas é num futuro ainda um pouco distante, mas a gente espera que chegue rápido, né, prefeito? É, está conhecendo a cidade já. Está vendo? Aqui é pesquisa. Eu pesquisei os imóveis antes, mas você falou que a gente não pode mais se mudar para ir, então vamos pesquisar aqui os pontos turísticos, né, conhecer a cidade. Vem conhecer aqui o Parque Bela Fonte, a Praça Matriz, nós temos bastantes pontos aqui importantes, a cidade é bastante acolhedora, e a cidade, você pode ter certeza que ela está de parabéns, a população agradece por estar sendo presenteada com um projeto desse nível, mas tenho certeza que todas as cidades, circunvizinhas aqui de Serrana, da micro e macro região de Ribeirão Preto, está ganhando também com esse projeto. Serrana tem de 15 a 20 mil pessoas que trabalham fora da cidade durante o dia a dia, então essas pessoas imunizadas também vai levar mais segurança para os locais onde elas frequentam. É, sem dúvida, está aí. Léo Capitelli, prefeito de Serrana, conversou com a gente aqui no Band News São Paulo. Muito obrigado, viu, prefeito? Obrigado, é um prazer falar com vocês, estamos à disposição aqui. Obrigada, bom dia.